Após a contratação de Lucas Paqueta, o Milan pode seguir investindo em jovens talentos do futebol brasileiro. De acordo com o jornal italiano Gazeta Dello Sport, o clube tem uma lista de diversos jogadores que estão sendo observados de perto. O número 1 dessa lista é Everton, do Grêmio. O jogador de 22 anos que foi convocado por Tite para os próximos amistosos da seleção brasileira seria uma das prioridades do clube, e foi elogiado pela publicação. Além disso, é citada também a sua cláusula de rescisão, que gira em turno dos 80 milhões de euros, cerca de reais 350 dólares milhões. O Meia Lisiero, do São Paulo, também aparece na lista. Pedrinho, do Corinthians, não só é citado como também é definido como mortal num contra um, enquanto Fabrício Oia, outra promessa alvinegra, é descrito pela publicação como um dos mais talentosos. Além desses, ainda aparecem na relação Reiner, do Flamengo, Eric, do Bahia, e Jean Lucas, do Santos. O Flamengo tem atualmente o lateral direito para como titular e oficializou a contratação de Rafinha, do Bayern para dois anos. Rodinei, anteriormente titular, ficou para três a opção. Com isso, seus representantes ofereceram Rodinei a alguns clubes no mercado, um deles o São Paulo que sonda laterais para compor a direita, já que Bruno Pérez não agrada, Igor Vinícius ainda é cru, mas considerado um bom reserva. E nomes como Lucas Ramon e João Pedro estiveram na pauta, mas não fecharam o negócio. Cuca entende ser uma boa opção pelo estilo de jogo que espera impor com força e velocidade, intensidade constante.